Lourenço está a caminho da República Federal do Brasil, onde domingo vai marcar presença na cerimônia de investidura do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva. No Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, o chefe de Estado acompanhado da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, recebeu cumprimentos de despedida da vice-presidente da República, Esperança Costa, de ministros de Estado, de membros do Executivo e de altos funcionários do seu gabinete. Para já, são aguardados vários chefes de Estado que, portanto, confirmaram presença para este domingo, portanto, depois de amanhã, para esta cerimônia de tomada de posse, numa altura em que Lula da Silva volta em grande na presidência do Brasil. Destaque aqui também para o facto do atual presidente Sussante decidir deixar o Brasil justamente neste fim de semana, fim de semana em que Lula da Silva vai tomar posse e o presidente Jair Bolsonaro vai se fazer, portanto, ausente do país, vai deslocar-se aos Estados Unidos da América. Vemos, então, imagens do presidente João Lourenço na sua deslocação ao Brasil para testemunhar a tomada de posse de Lula da Silva.